Música Voltei gente, vamos ver Agora tem que entrar todo mundo de novo Entrando de novo né gente Culpa não é minha não, o negócio surtou aqui Oi Beto, caiu aqui Caiu né Quando a gente usava internet Estava previsível né É, mas está todo mundo entrando de novo Já está lá no número que estava antes Então é um projeto De extensão que era originalmente Presencial Que provavelmente vai virar Uma coisa digital presencial Depois de passar esse período ruim E aí a gente tem feito assim Uma conversa muito informal Vera por favor Você pode falar o que você Pensou, planejou Tenho acompanhado suas postagens no Facebook dando dicas né Da pandemia, discutindo essas questões Que todos os professores aí que tiveram que dar aula Remota, essa coisa toda Estão passando E tem umas pessoas aqui que estão acompanhando essas lives né A primeira foi com a Carla A segunda com a Carla Coscarelli A segunda com o Clécio Bunzen A terceira com a Maria Luísa Cunha Lima A quarta foi com o Ribamar Júnior A quinta é sua E nós vamos ter ainda algumas assim Com o Eduardo Sinteira Essa semana Roxane Rojo na outra semana Vicente Parreiras E por enquanto são esses E então cada um está falando O que deseja falar Eu vou Aí você não precisa ficar preocupada Com o pessoal conversando aqui Que eu vou anotando Para fazer essa mediação Tá legal Como Eu já discuti bastante Essa questão da imposição Fiz uma Uma reflexão Sobre a questão da imposição Das tecnologias em geral E do computador Eu resolvi que hoje Eu não vou falar disso não Quem quiser Ouvir sobre isso Tá lá Na live da Bralim Que tá No canal da Bralim Eu queria muito ter assistido As outras lives Do seu canal Mas você sabe As nossas identidades São bústipas E nesse horário Eu sou cozinheira Hoje eu te pedi licença Para o patrão Para você O pessoal ficar com fome Então E como eu não tenho intimidade Com o Instagram Eu saí procurando Essas lives Mas elas não ficam Elas saem do ar Mas Como você disse Depois deve colocar no YouTube Eu quero ver se eu vejo depois Então Eu resolvi partir De uma fala sua Na primeira aula Do minicurso lá Sobre escrever hoje Você fez Para a parábola Você começa assim Não tem jeito A internet está aí Alguma coisa assim Ou até que você chegou Uma fala mais ou menos Se não é isso A tradução Mais ou menos Então Eu resolvi falar Sobre A questão Da tecnologia No confinamento A partir De dois teóricos Mas Ninguém precisa De assustar Não Porque na verdade Eu acho Que é mais prática Do que a teoria Mas são Algumas categorias Que eles dão Que eu acho Que nos ajudam muito A pensar O que é usar A tecnologia Hoje E não tem jeito Quem está aqui Nessa live É porque está usando A tecnologia Isso não estaria aqui E provavelmente Está usando Na sua sala de aula Então Eu quero falar Sobre dois pontos Hoje Que são os novos Letramentos A partir da perspectiva Do Rangold No livro dele NetSmart Que a gente pode traduzir Como Você tem Telefone inteligente Como mente inteligente Ou mente inteligente Na rede Vamos dizer assim E uma proposta De ensino Feita Por Pelo Schneidman Pelo Ben Schneidman Que já tem Mais de 20 anos Mas que eu acho Que é muito atual Para a época Do confinamento A época Do isolamento Do ensino remoto Ou ensino A distância Seja lá como for Então Eu queria dizer Para o pessoal Que eu fiz um PDF Eu fiz uns slides Mas como aqui Não pode passar E eu acho Que também Live O slide Fica uma coisa Muito legal Mas eu fiz um PDF Com as coisas Que eu vou falar aqui E prometo Que não vou ser longa E estão na minha página Que é Vera Menezes Menezes com Z Então veramenezes.com Barra Aberta .pdf Então É a minha página Vera Menezes .com Barra Aberta .pdf De aula aberta Bom Então A gente Vou começar Com a ideia De novos letramentos Do Raingood Ele disse Que Bom Letramento Para ele É Uma Habilidade É Uma Competência Social Que deve ser usada De forma Colaborativa Isso que é O significado Para ele De letramento E ele Chama atenção Para cinco Características Deste letramento Da NetSmart Do Pensador Inteligente Hoje Do navegador Inteligente Que é A atenção A participação A colaboração O consumo De informação E a inteligência Na rede A inteligência Em rede Então A atenção Se refere Ao uso Consciente Dos meios De comunicação É A gente Se perguntar Para onde Que eu estou Dirigindo A minha atenção Né Eu acho Que a gente Tem um tanto De rede De comunicação Ontem Eu perguntei Para o pessoal No facebook Até Em função Dessa Fala Hoje Que Tecnologias Que vocês Estão usando Até agora Tarde Já tinha Duzentas E tantas Colaborações Claro Que as pessoas Repertem Muito Mas o que tem De ferramenta Que eu nunca Ouvi na minha Vida Então acho Que a atenção Realmente É um É um fator Uma característica Predominante No letramento Vamos dizer Eu não gosto De falar letramento Digital Eu gosto De falar só letramento Mas vamos dizer No letramento Voltado Para a nossa Ação na internet Né É para onde Que eu estou Dirigindo minha atenção Definitivamente Não dá Para estar atenta A todas as ferramentas Que estão aí Né Ninguém consegue Ninguém Dá conta De usar todas elas E eu vi Que tem professor Que assim Na escola A Está usando A, B, C, D Na escola B Está usando E, F, G Agora eu fico imaginando No meu tempo Que eu dava aula Em quatro escolas Ao mesmo tempo Que loucura Que eu estaria hoje Né Então depois da atenção Ele fala Na participação Que é outra característica Desse novo letramento Que seria Criar um senso De pertencimento Um empoderamento No usuário E ele fala Que a participação É um tipo De poder Que só funciona Se você compartilhar Com outras pessoas E isso nos leva Então eu acho Que ao conceito De curadoria Né Há várias ferramentas É Para a gente fazer Curadoria Ou seja Para a gente Armazenar Aquilo que a gente Encontrou de interessante Na web E compartilhar Com os outros E eu gostaria De lembrar Uma frase Muito antiga De Samuel Johnson Nem existia internet Que ele fala assim Existem duas formas De conhecimento Conhecemos um assunto Ou sabemos Onde podemos encontrar Informação Sobre esse assunto Olha só Antes da internet Eu já falava isso Então acho que Conhecimento hoje É saber onde Que a gente encontra Informação Onde que a gente pode Aprender Hoje não adianta Não precisa Eu falar assim Eu não sei Eu falo Espera um pouquinho Eu vou ali Aprendo E já volto sabendo Eu acho Uma ferramenta Há várias ferramentas De curadoria Basta ir lá no Google Curadoria e ferramentas A gente vai encontrar um monte Mas o Scoop It Acho que é uma boa ferramenta Em que a gente encontra Para pessoas Que reunir informações Sobre tudo Sobre ensino de língua portuguesa Ensino de língua inglesa Sobre edição Sobre qualquer tema Que for do interesse da gente O outro A outra característica Desse novo letrado Do mundo digital Eu diria que a maior característica Que a gente precisa Muito dela agora No nosso confinamento É a colaboração A gente está precisando Da colaboração Um do outro Eu falei com vocês Que eu sou cozinheira Mas não contei Que o marido saiu Comprou alguma coisa fácil Para eu esquentar Para nós Depois dessa 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 live Ou seja A gente colabora Dentro de casa Uns com os outros As faxinas São divididas Em todos nós Mas com profissionais Nós também temos Que colaborar Essa ação coletiva Hoje Eu acho muito importante Eu fiquei emocionada De ver que mais Eu acho que eu nunca tive Um poço Com tanta reação Nem quando Eu falo coisas Assim que incomodam As pessoas Eu nunca vi Tanta gente reagindo A uma pergunta simples Que ferramenta Vocês estão usando? Aquela Aquela coisa gostosa Das pessoas colaborarem Uns com os outros Acho que quase todo mundo Sabe que eu estou aposentada Estou dando aula no mudo Essa é a ferramenta Que eu preciso agora Com as coisas Que eu já sabia fazer Eu não estou tendo Nenhuma demanda essa Eu não fui jogada No ensino Mediado computador Hoje E no entanto Eu acho que as pessoas Entenderam Que elas não estavam Colaborando comigo Elas estavam colaborando Uns com os outros Então essa colaboração Eu acho Que É uma característica Importante Da Do nossa época E eu lembro Aí a existência Do Wikipédia Por mais que os professores Impliquem A Wikipédia É Uma Uma enciclopédia Colaborativa Muito confiável Muito confiável Quem conhece Quem conhece a tese Do caso Da Andréa Ele mostra isso Como alguém vai lá Escreve uma bobagem Tem robô Para detectar Palavrão E tem pessoas Que prontamente Entram lá E Corrigem Então a informação Está sempre atualizada E quando não está atualizada Eu costumo ter um aviso Colabore Verbede Ajude a construir Então é um Não adianta o professor Ficar implicando Não Vamos acolher A Wikipédia Porque é um site Muito confiável A enciclopédia É muito confiável Já há várias pesquisas Mostrando isso Um outro tipo De colaboração Que eu acho Que não pegou Bem ainda São as wicks E as escritas colaborativas Eu uma vez Fiz uma pesquisa Sobre isso Acho que a escrita Colaborativa Pelo menos As tentativas Que eu fiz Com alunos De graduação E de especialização E de pós-graduação Ainda são muito assim Fulano Você escreve a conclusão Eu escrevo a introdução Mas eu neguei Faz lá a conclusão Antes de fazer a introdução Então Se a gente pensar Cada um de uma cor Você tem assim Uma Colaboração azul Uma vermelha Uma verde Uma amarela Quando o ideal Era estar tudo colorido Eu fui lá Escrevi uma coisa Ficou faltando um S Na palavra O outro foi lá Colocou o S Meu conceito Está bem desenvolvido O outro vai lá E desenvolve Isso que seria Uma boa colaboração Mas ainda tem esperança Que a gente use A escrita colaborativa Porque eu acho Que é uma ferramenta Que a web Nos trouxe Muito importante A outra A outra característica Do Rengel Eu esqueci de falar Esse livro dele É de 2012 O meu eu comprei Eu tenho no Kindle É o consumo de informação Que ele fala Que é o consumo De informação crítica Crap detection Conseguir detectar O que é lixo Eu acho que hoje Mais que nunca A gente está nessa De detectar O que é informação Falsa O que é informação Que a gente pode confiar Então O internet A internet O celular Eles permitiram Essa comunicação De casa a casa E uma coisa Uma metáfora Que eu acho Que veio para ficar É o grupo Da família E a tia A tia Te receita lá Três dentes de alho Para curar o coronavírus Não é só informação Que circula lá Lá nos sites Que tem robôs Comandando Não Só as nossas tias Que dão Essas receitas Eu já vou automaticamente Para o boatos.org Para poder exportar Para as conversas Da família E dizer Isso é boato Isso não existe Que eu tenho Pessoas da família Que mandam boato A toda hora Eu saí de todos Os outros grupos Eu tenho Eu tenho um grupo Que é do meu boteco A turma do boteco Você conhece A turma do boteco Tem uns que estão aqui O Vicente está aqui Pois é Essa turma Eu não largo Eu sou até Para largar de mim Mas eu não largo deles Mas os outros grupos Grupo de condomínio Eu saí de tudo Eu não aguentava mais Sabe John Williams Traduzindo a bíblia As bobas de dessas Aquilo me cansou Então saber detectar Informação falsa Saber se livrar do lixo É uma característica Muito importante Desse novo detramento E é também Inteligência em rede Ou seja A gente conseguir Estar em rede E estar em rede De forma Crítica E colaborativa E sério Bom Então Essas Deixa eu retolar aqui Essas Uma, duas, três, quatro Cinco Características Dos novos letramentos Eu acho que são Importantíssimos E nós que estamos Agora Quando eu falo nós Eu estou me incluindo Porque eu também estou Trabalhando online Mas não Não obrigatoriamente Mas todos nós Que estamos agora Ligados Acho que nós temos que Tentar fazer isso Não apenas Com os nossos alunos Que eu sei que aqui Não tem só gente Que está na sala de aula Mas também Com as crianças Das nossas famílias Com os adolescentes A questão da atenção Da participação Da colaboração Do consumo de informação Crítica E dessa alimentação Em rede Dessa inteligência Em rede Bom Ô Vera O pessoal está pedindo O seu site De novo Vera Menezes .com Barra Barra Aberta Aberta Então Vera Menezes .com Tá Vera Menezes .com Barra Aberta .pdf Ô gente Eu não consigo digitar Que não é que o celular Tá em pé É por isso que eu tô pedindo Pra Vera falar Soletrar Então pedindo também Pra você falar de novo Os nomes dos autores Que você tá usando Como que é Como que escreve O primeiro foi o Raingold Do livro NetSmart A minha A minha versão É É É É do Kindle Mas ele tem papel também Como é que escreve Esse Raingold É R R-E-I-N R-E-R-H R-E-I-N Gold De dourado G-O-L-D Raingold Eu vou colocar aqui Pro pessoal R-H Raingold E o outro é o Ben Schneiderman Aquele É o Schneiderman É o Schneiderman É o programador Eu usei ele Na minha tese Eu lembro Você chegou a conhecer Ele Eu conheci ele Pessoalmente Em Noventa E Em noventa e oito Eu participei Do primeiro congresso Mundial de ensino de línguas E ele foi convidado Desse congresso Ele é um das feras Da usabilidade E tal Eu usei ele muito Na minha tese E ele Na sua tese Já tinha o livro Eu vou falar Como se eu estivesse falando Em português Porque Não vou em inglês Ao nome Que é italiano O Leonardo Laptop Você tem esse livro? Ah, eu tenho Tem ele em português O Laptop do Leonardo É muito legal Laptop do Leonardo Gente Tem em português Ele se inseriu Lá na criatividade Do Leonardo David E ele traz Essa Essa ideia dele Acho que ele pode chamar Método de ensino Bom, gente Obrigada Eu coloquei os nomes aqui Escrevendo de qualquer jeito Mas obrigada A Beatriz Está colocando aqui O nome do livro Aí está tendo Colaboração aqui agora Ótimo Então estamos Numa rede inteligente Isso Bom, o B. Schneidman Ele começou Quando ele fez Essa proposta Ele estava ensinando O pessoal Os alunos dele A fazer homepage Então ele falava Olha A gente precisa De ter Quatro Quatro estágios Na atividade humana Ele chamou Estágio de atividade humana E passou isso Para Para o ensino Primeiro Em inglês E eu traduzi Mas em inglês Seria Collect Relate Create And donate Aí Esse coletar Seria melhor traduzido Como pesquisar Mas para poder manter O CRCD Eu traduzi como Collect A gente pode entender Como pesquisa Então Collect Ou seja O que nós estamos Todos fazendo hoje Nós estamos buscando Informação Armazenada na web Tem gente buscando Outras fontes Como repositórios Que são só da escola Ou indo para os seus livros Para poder se inspirar Para montar as suas aulas Ou seja A primeira coisa É buscar informação Depois É relacionar Consultar os pares Os professores Os colegas Em todos os estágios Esse método dele Não é linear Não Esse coletar Relacionar Criar E doar Você não precisa Coletar Para depois Relacionar E depois criar Pode ser Ao mesmo tempo Então O segundo passo É relacionar O terceiro É criar Que eu acho Isso tão adequado Hoje o pessoal Está chamando isso De metodologias ativas Mas Quando eu comecei A dar aula Na década de 70 Final de 60 Já se falava Ensino para o projeto Esse ensino Não Não Decoreba De fazer alguma coisa Com conhecimento Então A terceira fase Então é essa De você explorar O conhecimento Que você adquiriu De produzir E de avaliar Então acho Que Eu fiquei muito espantada Quando Eu vi O Wagner De Tocantins Acho que ele vai Achar ruim De eu citar o nome dele Porque ele publicou isso No Facebook Quando ele conta Que a professora Pede para o menino Filho dele Está no ensino básico Fundamental 1 Acho que é fundamental 1 Mas é fundamental Fazer a redação No papel Fotografar E mandar para ela Poxa Não estava na hora De esse menino Estar produzindo Um texto multimídia Um texto em quadrinho Usando um Paltuna Um outro site Desse de fazer quadrinho Publicando isso Na rede Tem que fazer o velho No papel E fotografar E não está na hora De doar conhecimento Então Disseminar seus resultados Olha que legal O menino criar Uma historinha animada Sobre o que ele está vivendo E no confinamento E doar isso Ontem uma professora Fiz isso Eu não vou ler Amável Amável Alguma coisa O perfil dela No Facebook Ela fez dois quadrinhos Sobre professor A mãe falando Assim Ah Professor do meu filho Não faz nada Não sei se a ordem é essa E no outro quadril Tanto de hora Que ela gastou Para gravar Os 15 minutinhos De uma aula Que seria de 50 E a mãe demandando 50 E ela doou Isso fez o maior sucesso Então São essas As As Quatro As quatro Indicações dele O Sinagma Quando fez essa indicação Ele usou Figuras geométricas Assim Achatadas Isoladas Ele usou É É Gente Como é que chama A figura geométrica Que é assim É parábola Né Como é que chama Não é um círculo É aquela É Elipse Não É É uma 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 Oval Né É É um ovalado É isso É Exou dois assim Aí Um Um para Coletar Um para relacionar O de criar É como se fosse aquela Explosão assim Com o set Para todo lado E o doar Também é a mesma coisa E várias pessoas Tentaram Reproduzir Esse Esse diagrama Essa ilustração dele Essa Essa Informação gráfica E aí Teve um que fez muito interessante Estar lá no PDF Colocou círculos Concentros Então E é para ensino O aluno Coleta Relaciona Cria Doa E o doa Num círculo maior Teve um outro Que fez uma coisa interessante Que foi Colocar Retângulos Cada um de uma cor Como colecionar Coletar Coletar Relacionar Criar E doar Com setas Interligando Para mostrar que o processo Não é linear E eu Tinha visto Um triângulo Com aquelas categorias Da taxonomia do Bloom Que é uma coisa Muito baseada No ensino De causa e efeito Voltou um pouco agora Essa ideia De ir atrás Daqueles Daquela taxonomia Do Bloom Que é Os objetivos seriam Criar Avaliar Analisar Aplicar Compreender Lembrar E eu então Peguei Essas Essa ideia Da pirâmide Eu cito A fonte De onde eu tirei Porque o que a pessoa fez Ela pegou Essa pirâmide Com a taxonomia Do Bloom Em cada uma Dessas Desses comportamentos Esperados Ela colocou Um aplicativo Eu fiz a mesma coisa Então Com a taxonomia Do Bloom E não é a primeira vez Que eu falo disso Eu já falei disso Em algumas palestras Mas o que O que está me mostrando Quando eu não tenho Tempo para preparar Uma coisa muito nova Como aconteceu hoje E que eu vou atrás De coisa que eu já fiz Não dá para usar A mesma coisa Porque os aplicativos Somem Ferramentas Maravilhosas Como aquele Booker De fazer o livrinho Animado Aquilo Já era Sumiu Sumiu Então E outras coisas Vão aparecendo Então Eu fiz Vocês vão Vão achar Deixa eu pôr aqui Numa exibição Maior Para mim Só para eu ver Eu dividi E E vou falar Alguns aqui E vocês Depois Aí na hora Da conversa Vocês podiam Ir lotando E depois Pensar em outros Então o que Que a gente Usa hoje Para coletar Informação Eu pus No topo Da Topo da pirâmide O Google O Google E o YouTube O que eu aprendo De coisa No YouTube Eu agora vou Para a cozinha Com o YouTube Ligado Para ver Como é que faz Um omelete Por exemplo Eu não era Muito boa Em omelete Agora eu estou Ficando boa Para fazer O YouTube A Wikiped Para quem gosta De trabalhar Com aspectos De colocação De concordância Tem Um Concorcia Concorcia Ai Se eu estiver Falando inglês Eu vou me criticar No português Concordanciador Falei certo? Se não foi Mais ou menos Isso Que usa Informações Coletadas Do próprio Google Que chama Web Core Termina no P Que você Digita lá A palavra Que você quer E vem todas Vem notícias De jornal Vem um monte De coisa E se informa De Com destaque Para os elementos Bem antes Depois da palavra Então Dei alguns exemplos De ferramentas Para coletar E para relacionar Hoje Pelo que o pessoal Mandou ontem Eu vi Que tem muita gente Usando O Zoom O Moodle O Loom O Canvas Uma série Uma série De outros E as redes sociais Twitter Facebook Nós agora estamos No Instagram Tem o TikTok Que é Uma rede social É chinesa Não é? Que está fazendo É oriental É oriental Lá É Faço Sucesso Nada Gosto É Quem ainda Quiser Usar O velho Fórum E quiser Usar Só um Fórum Ainda Existe O Voi 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 Fórum Que é de graça Lá no PDF Quando vocês Pegarem Cada um Eu coloquei A pirâmide Com Com Os ícones De cada um Mas tem Hiperlink Para vocês Irem direto Para a página Bom E para criar Eu tenho Por exemplo O GIF Para criar GIFs Eu tenho O Meme Creator Para criar memes Eu tenho Padlet Para criar Um mural Virtual Eu tenho Talltoon Para criar Um desenho Animado Eu tenho Editores De imagem Eu tenho Editores De vídeo Eu tenho O Para criar Slides Tem vários Um de graça É o Prezi Mas parece Quase ninguém Gosta do Prezi Ninguém citou O Prezi Ontem Uma pessoa Citou Eu sei Que Powerpoint Algumas pessoas Citaram O Prezi Acho que Quase ninguém Citou Tem o Podométrico Para você Criar Criar Podcast As ferramentas Que vem no celular E para doar Como é que eu faço Para doar Ainda se doa Nos blogs Estão em decadência Mas ainda tem Você ainda pode Despedar blogs No 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 Aquele do Gzinho É que ele chama Ô gente Blogspot Né? No Blogspot No Weebly Youtube É uma Grande ferramenta De doação Tem de Coisa de graça Lá Se bem que Há muita coisa Que o de graça Sai meio caro Né? Porque no fundo É só Uma pegadinha Para você tentar Vender alguma coisa Mas pode fazer Uma revista Por exemplo Tem o OpenZine Você deve ter Várias sugestões Aí, né Neliz? O Pinterest O Pinterest É um lugar Que tem coisas Maravilhosas, né? O Dropbox Que eu posso Compartilhar Com muita gente Mesmo no Google No Gmail A gente deixa Aberto lá Para quem quiser O Gmail, né? O Drive O Drive Eu vivo Deixando coisa Aberta lá Muita coisa Que pode Compartilhar É Eu coloquei Também No No slide Um Shortlink Encurtei o link Para ir Para ir Nesse post Do Facebook Que as pessoas Não param De colocar Coisa lá Eu acho Que a última Vez Que eu vi Tinha Não sei se Era 230 Mas deve Ter muito Mais agora Bom Caminhando No final O que Que existe E já existe Há um bom tempo Que a gente Usa pouco Os livros Animados Multimídia Por exemplo Eu tenho Uma neta Que vai fazer 17 anos Quando ela Tinha 8 anos Eu comprei Um livrinho Para ela Que chamava É Num aplicativo The Fantastic Flying Books Uma coisa fascinante Porque ele era Ao mesmo tempo Um livro Você podia ler Página por página Ele era uma animação Ele era ou não é Um jogo Um brinquedo Era até uma máquina Fotográfica Podia fotografar De dentro do livro Ou seja Uma nova forma De ler A minha neta Ouvia a história Ela repetia as frases Ela tirava a foto Engraçada Ela brincava Um quebra-cabeça Que tinha lá dentro Ela escrevia Eu não vejo muito Deve ter Principalmente para criança Mas eu não vejo muito Divulgação disso Há 10 anos Exatamente 10 anos A Coreia começou A Coreia do Sul Que é da Norte A gente não sabe Quase nada A Coreia do Norte Usar um robô Com telepresença Eles tinham dificuldade Com professores de inglês Não tinha muito professor Então eles começaram Usar telepresença Com professor de inglês Em outro país E aí começaram Essas reportagens Dizendo que O pessoal ia perder O emprego Porque os professores Iam ser substituídos Por esses robôs Ontem E hoje Outra vez Eu saí procurando notícias Até escrevi Para a Maria Luísa Vamos ver se ela responde Escrevi em box Como é que está isso Lá na Coreia Porque Eu só achei notícias De quando saiu Eu acredito Que esses professores Não foram substituídos Pelos robôs Aqui no Brasil A gente tem notícia Especialmente em Pernambuco De algumas escolas Usando robô Para ele Em português De matemática Eu não tenho visto O uso desses robôs Vi o uso deles De forma muito interessante Para a formatura Na época da pandemia O robô Chamava o nome do aluno Aparecia a carinha dele No robô Para conversar Com os pacientes Dentro dos hospitais Sim Isso eu vi também Uma coisa muito interessante Mas eu não vejo Muito uso Na educação A outra coisa Que eu não entendo Por que Que não chegou ainda Eu acho Que estaria bombando Agora Na época Da pandemia Do isolamento É a realidade aumentada Na primeira eleição Do Obama Ou seja Vai fazer 12 anos Não é isso? Ele ficou dois mandatos O Trump já está terminando O dele A cobertura Da primeira eleição Dele Mostrava Um repórter No estúdio O avatar De repórter Em outras partes Dos Estados Unidos Fazendo a cobertura Ou seja Já existe tecnologia Você pode projetar Uma sala de aula Dessa mais tradicional Possível O professor Lá na prêmio Do quadro negro Os meninos Nas caras Que eu acho Que é isso Que está dando problema Para muita gente Porque Usar tecnologia Para fazer o velho Não teria tecnologia Melhor que essa Da realidade aumentada Não vejo Não vejo Hoje De realidade aumentada No ensino Vi assim Por exemplo No Norte Luminense Está lá no PDF Fotografias De Crianças Com A projeção De realidade aumentada De planetas Um professor Que teria ganho Um prêmio Acho que até Um prêmio Paulo Freire Por ter inovado E usado isso Conheço Um projeto Do Quem me falou Desse projeto Estava envolvido Nele É o João Queiroz Que trabalha Com a semiótica Ele é da Federal Do Ele mora no Rio Mas ele é da Federal de Juiz De fora Estou ali pertinho Eles fizeram Projetos De realidade Aumentada Maravilhosa Um deles Era ter Código QR Em No Rio Antigo Você entrava Numa Viela Lá No Bairro do Rio Antigo Aí Num canto Tinha um Código QR Você ia com Celular E aparecia Gente dançando Naquela Viela Eu fico imaginando Você que trabalha Com edição Essa distribuição De livro Que você não consegue Fazer agora Com a pandemia Se tivesse Código QR Nos ônibus Ou vai lá No celular E ler uma poesia As pessoas lerem Seria um negócio Legal Ou trabalhar Mesmo Com pequenos Vídeos Então eu não vejo Nem realidade aumentada Nem esses livros Que misturam Uma série De tecnologia E nem Vejo Qualquer outra Coisa Que eu falei O robô Não vejo isso Bom Então Concluindo Eu acho Que apesar Das resistências Que Já cansamos De falar Acho que você Já falou Muito disso Eu já falei Acho que nós Duas já cansamos De falar Também Que não é Tecnologia Que vai trazer Qualidade Para o ensino Mas também Já cansamos De falar Que está aí Não adianta negar E Vejo que nessa Época de confinamento Elas estão Explodindo Mesmo com toda Imposição Todo sofrimento As pessoas Estão adoecidas Pela pressão Pelo policiamento Elas estão Experimentando Acho que nunca Se usou Tanto Tecnologia Pela necessidade Pela pressão E outras Ferramentas Vão surgir Muitas vão morrer E outras vão surgir Acho que a única certeza Que a gente tem É isso Umas vão morrer E outras vão surgir O que? Ainda não sei Mas o pessoal Que está aí Deve ter muita coisa Para nos dizer É isso gente Obrigada Vera Deixa eu controlar Meu tempo aqui 20 minutos O pessoal Mandou algumas coisas Para você comentar Se você quiser O Ribamar Está aí Ou estava Não sei Comentou que Ele acha possível Dosar o movimento Assim Entre tecnologia Usar tecnologia Para escrever E a escrita convencional Que dava para fazer As duas coisas Já dava para fazer Há bastante tempo Pena que O pessoal resolveu Fazer na marra Só decidir Ele é prova disso A zoeira literária Dele Quem não conhece Precisa de conhecer Ele está aí Ó Riba O pessoal está lá Recitando as poesias Que já escreveram Alguém já escreveu No papel Já dava para ter misturado Isso Há bastante tempo A gente não misturou As tecnologias Estão aí Há bastante tempo E o Ribamar Foi o convidado Da semana passada Ele tem um laboratório No colégio técnico De Floriano Lá no Piauí Que ele usa tudo isso Há muito tempo Para ele Não é novidade É maravilhoso O trabalho dele lá Ribamar Falou isso A Natália Deu uma informação Aqui Que o Prezi Está cobrando Talvez muita gente Tenha corrido Do Prezi Não deixa você fazer nada Ah que foda Ele está cobrando Porque ele é um chato Me deixa tonta É eu não sou No canto menor Então vai com a gente Tem uma professora Ela está com um nome aqui Diferente Mas ela é Vanessa Bonn Vanessa está com tutoriais maravilhosos Escreve aí Vanessa O endereço Vanessa trabalha com tecnologia Há anos Ela está no I9 Prof O nome dela Que é I9 Prof Mas é Vanessa Bonn A RBLA Na internet Ah sim Aliás Os trabalhos Estão muito legais Tanto da Associação de Línguas de Capricada Quanto da Abralim Eram fazendo revistas Bonitas Coisas legais A ela aí Sou eu Ela falou aqui Tem uma hora que ela comenta Você falou uma coisa Sobre blog aí Vera Ela falou que o blog dela Está no ar há 15 anos E super funcionando Pois é Mas o meu hoje Eu até de vez em quando Posto coisa lá Mas eu uso ele mais Como repositório Porque a gente guarda Tanta coisa Aí eu vejo uma coisa interessante Eu vou lá Posto lá Mas ninguém vê mais Meu blog Davaria está funcionando Porque ela é boa demais Tem que ter um Para a gente manter essas coisas Tem que ter um Uma energia De manter Tanto tempo Assim O Renato Cacheta Aliás eu queria Cumprimentar meus colegas De CFET Que estão aqui Vicente está aqui Renato Cacheta Não sei se tem algum outro Porque eu fico vendo Os nomes passando Renato falou o seguinte Que também viu Muita colaboração Esses dias Porque ele Postou algum questionário Uma coisa lá E muita gente Respondeu rápido Sim Então as pessoas Ajudaram Eu mesma Com o professor É Eu também E agora ele está dizendo Aqui que a escola É tão tradicional Muitas vezes Tão resistente Ao uso das novas Tecnologias Se você acha possível Que isso mude Com essa pandemia Do pós-pandemia Pois é Eu estava discutindo Isso Outro dia Eu não sei Eu não sei se foi Numa entrevista Ou foi naquela Própria live A escola é tradicional Até onde interessa A ela Porque a informatização Chegou Para cobrar Dos pais Para informar Para fazer bonitinho Dos alunos Secretaria E biblioteca Está toda informatizada Para mandar o boleto É tudo digital O boleto Vai tudo Um dia Tem até Ele funciona Tão bem Que Está interconectado Com o banco Se você pagar Antes Se você pagar Menos Eu sei Que ainda pago Escola para filha Até hoje Está tudo Interconectado Agora Talvez não tenha chegado Como custou Chegar na China E ainda está Controlado na China Porque É melhor Deixar o professor Confinadinho Lá dentro das quatro Salas de aula Porque dá muita liberdade Para ele Para ele Para os alunos Sei lá Eu posso estar com teoria Da conspiração Mas não sei se interessa A escola também Que o professor Dê grandes voos Mas É Tem uma coisa do controle Que é muito forte O controle Das pessoas Porque infelizmente A gente não sabe Se essa vai ser A última pandemia Das nossas vidas Olha que eu estou Com 72 anos Eu poderia falar Que vai ser a última Da minha vida Mas já tem previsão Acho que daqui a dois anos Pode ter outra Então Não ser preparado Vamos ter que ficar preparados Agora É E não vai dar Para juntar 40 pessoas Pertinho Numa sala Mais Pois é Não sei como é Que vamos fazer Não O Silvio Ramiro Está falando aqui Que saiu uma pesquisa No Estadão Falou que 88% Dos professores Não estão prontos Para EAD O Estadão Não precisava Nem ter gastado dinheiro Para fazer a pesquisa Saiu na Gazeta Também hoje Parece Lá no centro É Não precisava É E esse não estar preparado Também é uma coisa Mais relativa Né É É a primeira vez Que eu entro aqui Para fazer live Nessa rede social Essa rede social É uma rede Que mal uso Eu tentei Usar Do meu Mac Seria muito mais fácil Para mim Do que no celular Não consegui Não Ele não deixa Não É tudo pelo celular Por enquanto Não está preparado Para usar o que É E não vai ter jeito Né Vera A gente vai ter que aprender Toda hora Porque é igual você disse As coisas somem Somem e aparecem outras Somem É E aparecem outras Então não adianta A gente ficar ansioso Também Assim como se a gente Fosse aprender Alguma coisa definitiva Né É Mas tem coisa Que a gente precisa Aprender Por exemplo Editar vídeo Sim Vai mudar o aplicativo Vai ter que aprender Porque agora As pessoas não falam assim Manda um depoimento Sobre o fulano Não Grava um pequeno vídeo Que a gente quer fazer Uma homenagem Para o fulano E aí Ou você grava E regrava 500 vezes Ou você aprende a editar Né Eu ainda estou No gravando E regravando Outro dia O Ronaldo me ensinou Como é que eu cortava O final do Do vídeo Porque Não estava legal O final Eu até vou contar A história O que aconteceu Como eu estou Lindo de casa Eu pus uma blusa Da mesma cola Que vocês estão me vendo Daqui para cima Só que eu não podia Fazer assim Que eu estava despreparada E eu fiz assim Para desligar O botão Do outro Ai deu para ver Eu tinha que cortar Olha A Ribamar está falando Que lá na escola dele Ele está espantado Com a disposição Com a disposição Que os colegas Estão tendo De aprender As coisas Agora Tem mais gente Tem vários O Zé Muniz Meu colega Do CFED Estava aqui também Só para registrar E várias pessoas Nervosíssimo Que era a primeira Live de Instagram Dele Não é a primeira Mas nessa Ferramenta De Instagram É E Eu acho que nós duas A gente não vai dizer Assim Eu avisei A gente segura Para não falar Né A gente segura Nós temos dois avisos Por um doido Não vote nele É E com coisa boba Né É claro que a gente Não imaginava Uma pandemia Não imaginava Uma coisa Dessa gravidade Mas que tem Muito tempo É Mas a gente tem Muito tempo Que dava pelo menos Para ter misturado Um pouquinho Já né Uma misturadinha Já dava Né Estão perguntando Aqui É Aliás Quem A Vanessa Falou isso aqui A Vanessa Bom Falou que O pessoal Na verdade Quer aula tradicional Pelo computador Que é essa dificuldade Que ela está vendo Ela me contou É Tem uma escola Que as pessoas Os professores Têm que entrar no fórum Mas É naquele horário Da aula dela Pois é O povo botando Todo mundo síncrono Né É É muito E tem Uma pessoa Que O nome Está assim Bergão Nascimento Perguntando Se tem alguma Relação Entre a teoria Do caos E o que a gente Está vivendo Hoje Você falou disso Na palestra Da Abralim Também Tem toda Porque o que é o caos É quando há uma turbulência No sistema Né É Uma enchente É uma turbulência No nosso sistema Climático Né Depois Depois da enchente O que é que acontece Há uma auto Organização A auto Organização Começa com a água Indo embora Depois nas ações Da prefeitura As próprias pessoas Que vão limpar as casas E etc Nós estamos vivendo Em plena turbulência E as pessoas Estão Se auto As pessoas As instituições Estão se auto Organizando Quem não tem tecnologia Tem internet Já deu tempo De produzir Algum material Impresso Hoje eu ouvi Que tem um município Que passa cargo De som Nas ruas Avisando os pais Que podem ir na escola Buscar o material Quer dizer Nós estamos Num período De organização E sempre que tem caos O sistema Fica criativo E nós Estamos sendo criativos Né Quando vai emergir Estão sendo criativa Estou fazendo um velho Que eu já fazia Mas eu acho O sistema educacional Está sendo criativo E está aprendendo Né Tem o pessoal contando Aqui A Miki Falando Tem escola pedindo Para os alunos Colocarem uniforme Para online Ai meu Deus Outro dia eu postei Eu postei um coreano Que inventou Não sei se você viu É um pijama De moletom Embaixo E em cima Só que em cima Tem uma camisa De gola Você aparecer Incomodava Uma colega Minha É a possibilidade De eu dar aula Em casa De pijama Já pensou Que horror É As escolas pedindo Para usar uniforme A Suelen Falando aqui Que horário Para ter aula E tem que corrigir Tudo online Para a escola Ficar vigiando Se você ficou Quanto tempo lá Corrigindo Pois é Essa questão Do poder Tempo Espaço É uma questão Complicada Agora Nelisa Eu acho Que para nós Que já fazíamos Ensino mediado Por computador Nós vamos sair Ganhando alguma Coisa disso As pessoas Não gostaria Que elas estivessem Passando por isso Mas muitas pessoas Que nos criticaram Estão vendo Como dá trabalho Estão vendo O tempo Que a gente gasta É um trabalho Pré-durante Pós É todo E é pós-pós Porque se você usa Um foro semanal Você já está Na outra semana E você entra No sistema No meu caso Eu mudo E vê que alguém Comentou na semana anterior Você vai lá olhar Se é uma pergunta Para mim Ou se é um comentário Para o colega Eu vou lá E olho Então assim Não tem a aula Que acabou Quarta-feira passada Não Ela continua Na outra quarta Na outra Até encerrar o semestre O tempo é outro Quando você volta No curso Você ainda costuma Achar alguma coisa Depois do semestre Encerrar É diferente O tempo é outro O jeito Você fechou a porta Acabou Aquela aula acabou Eu não recinto disso Não Eu acho isso muito legal Tem muito prazer Em voltar A ler Mas que dá Muito trabalho Dá Isso precisa ser revisto Depois Tem a Fefe Castro Falando aqui Que na França Vocês estão tentando Voltar E a educação infantil Com o pátio Cheio de marcação Para os meninos Ficarem Crianças separadas Na sala de aula Cheio de X No chão do pátio Imagina a loucura Pois é Esse mês É aniversário Do meu marido E a minha filha Que mora em São Paulo Queria vir Eu disse a ela Não venha Fique aí Como que é a minha neta De quatro Quase cinco anos Faz cinco anos de agosto Como essa minha neta Chega aqui A gente não abraça Essa menina Me conta Vou recebê-la de máscara A dois metros de distância É impossível Eu prefiro conversar Com ela pelo FaceTime É Muito ruim, né? É um constrangimento É Até a gente que está Dentro da própria casa E vir também Ficar perto do outro Uma coisa É É muito estranho Eu acho também Tem a Morgana Falando aqui Que a educação E o mundo Jamais serão o mesmo Tomara que não Para melhor, né? Tomara que não Para melhor O mundo nunca é o mesmo, né? É Aquela frase do Heráclito Que é repetida A de Náusea A do Rio, né? É E que eu gosto muito de citar O Lula Santos, né? Nada Nada do que foi Será Do jeito Que já foi um dia, né? Daqui a um minuto Não é igual Era mais, né? As coisas vão mudando Só que essa mudança Está muito acelerada Por causa da grande turbulência Que a gente está vivendo Mas acho Nós todos Estamos aprendendo muito O Rosenberg Falando aqui Que em Pernambuco O governo está ministrando aulas Pela TV aberta E no YouTube também Aliás O Nordeste É pioneiro No ensino Por rádio Sim Na década de 60 Alfabetizaram Milhares de pessoas Por rádio Pelo rádio Agora A TV aberta Não chega em todo lugar Não, hein? Eu Onde eu moro A TV aberta Não chega Só por TV a cabo Porque tem um morro Aqui atrás Da minha casa Aliás É na frente da minha casa Eu estou na parte de trás Na frente da casa Tem um morro Que impede A chegada Então Eu moro Numa região Na região do Tapampúrio Agora Imagina Na zona rural Não sei se chega Sinal de TV Para todo mundo Mesmo em Pernambuco Será que chega? Esse é o grande Não tem infraestrutura De água De esgoto De energia De sinal de rádio Muito menos de internet Né? É Muito menos de internet Esse é o investimento Que o Ministério da Infraestrutura Tinha que cuidar É Não cuidou E As escolas também não, né? Assim Essa estrutura de E outra coisa Que eu acho engraçada É a A gente ter imaginado A gente assim, né? A tecnologia ter sido Uma coisa Que você tinha Que comprar E instalar Num lugar É E não ia adiantar nada Porque se a gente Tivesse escolas Super equipadas Ninguém ia estar Podendo ir lá Pois é Então tinha que entender Que a tecnologia Está com a gente Anda com a gente Né? Ela é móvel Junto com a gente Tem que ser um negócio Mais fluido No celular Você ainda não tem O sinal de TV Em todos os celulares Né? É É raro o celular Por exemplo O iPhone não tem Do jeito que você assiste A TV É Acho que tem algum celular Algum aparelho que tem Mas não cuidaram disso, né? É Esse governo que está aí Fechou a TV Escola É Nossa Fechou a TV Escola Foi terrível É Porque está sendo Um grande canal agora Os foneminhas E para as letrinhas, né? Como diz o ministrozinho Nossa Nossa A Jenny Austin Brasil Deve ser a Adriana Salles Adriana Salles Está aqui Dizendo que no governo A TV Aqui em Minas Só chega a 182 municípios São mais de 800 Trouxe Ou seja Nem para a TV Deram jeito, né? Renato falou isso também Mais de 600 municípios Não tem TV Aqui É Parece que a Roxane Está falando nisso também É O Rosenberg É a mesma coisa Que a crítica é essa Então vocês imaginam Se não chega TV Né? Imagina o celular Banda larga E mesmo o material Impresso chegando, né? É Não chega também Distribuição ruim, né? Mas mesmo que chegar Nelisa É toda a família Que é alfabetizada É toda a mãe Que é alfabetizada Que vai conseguir Ajudar esse menino Com esse livro É Eu não sei Eu não sei É um país De muita desigualdade De muita miséria ainda E tem muita gente Falando que Ou agora Tem muitos colegas Tentando mesmo Fazer um grande esforço Para se adaptar A Joyce As pessoas estão brilhando Estão se virando bem Para a enfermeira Para a médica Eu aplaudo também Eu não aplaudo Nem de hoje Não Eu tive a minha vida A vida do meu marido Salva por Profissionais da saúde Maravilhosos Mas ó Os nossos colegas Para os nossos colegas Professores É Também acho Não vi bater palma Para eles ainda Nem para nós Porque eles não só Estão sendo obrigados A trabalhar De uma forma Como eles nunca trabalharam Como eles estão sendo Assediados moralmente Viraram bandidos São o alvo Do atual governo Vereadores Invadiam as suas casas Suas salas de aula Iam para a porta De suas escolas Difamavam os professores Na rede Agora estão os pais E provavelmente Esses mesmos senhores Vigiando Policiando Cada palavra Cada escolha didática Que esse professor faz Eu não sei se eu conseguiria Atuar profissionalmente Da forma como Os nossos colegas Estão atuando Parabéns para eles E eu tenho que desejar Para eles Força Muita força É A Joyce Fetterman Fala aqui Uma coisa assim É o momento De a gente entender Que o recurso Mais precioso Que temos É o humano As tecnologias São falhas Precisamos investir Ainda mais Nas pessoas No relacionamento Com elas Ainda que online Pandemia expôs Uma forma muito Como que o país É desigual A Fabiana Falou aqui As igualdades Só aumentaram Acho que Deu para ver O Vicente Lima Neto está aqui Oi Vicente Oi Vicente Professores Guerreiros O 4G Que também Não chega Para todo mundo Vive oscilando Caindo A Gretel Falando aqui Que em São Paulo Ele vive oscilando E caindo O Ribamar Dando os parabéns Também para os professores A Vanessa Brincando aqui Big Brother Education Que agora Fica todo mundo Tomando conta Na live Estou vivendo Lá da Bralinha Eu falei Que agora Estou vivendo BBR Mas eu falei Que era Big Brother Escola E eu fico pensando Até o aluno Coitado Ele tinha liberdade De falar O que ele quisesse Fazer Só brincadeira Agora a mãe Está do lado Controlando Olhando E Renato Cacheta Eu falei com você Que eu sei estudar Nem que eu fosse Para a escola Com você Está indo na marra Agora Não gostava Não gostava Você vai estudar Nem que eu matricule Junto com você Agora está Agora está aí Está dentro de casa Não precisa nem De matrícula Li o Brasil Falando que em São Paulo Distribuíram milhares De apostilas impressas Para ajudar os meninos A acompanhar as aulas Online Renato Cacheta Falando que também São Paulo parece que fez isso Logo no começo Oi? São Paulo? Acho que São Paulo Tomou essa iniciativa Logo no começo da pandemia Se não me engano Eu vi notícia Já ouviu Muita gente torcendo Para o professor Ser mais valorizado Experiências Enfim O pessoal está fazendo Altos comentários Aqui E olha Vamos fazer a campanha Paga a escola De seu filho Para que os nossos colegas Pois é Para ninguém ficar Ou sejam demitidos O Júnior Falando que As experiências Com plataformas virtuais Tem ajudado bastante Dando os parabéns Aqui pela iniciativa Porque eles estão Pegando ideias Aqui nessas lives Também Ideias de aplicativos Plataformas E tal Gente Eu vou ter que encerrar Antes que o Instagram Deu um tombo Aqui na gente De novo E antes que eu Perdi o emprego Cozinheiro É porque a Vera Está deixando Todo mundo Lá com fome Vera Muito obrigada Obrigada pelo bate-papo Aqui É sempre Pode pensar Com você Ah igualmente O pessoal Anotou Pois é Ah gente Ela está falando isso Porque vou fazer propaganda Parábola editorial Que a gente tem dado Uma força grande Para eles E eles para nós Tem cursos online Lá de graça Para quem quiser assistir Então lá É só assistir Não é online Não é online Na hora Não Tudo assíncrono E tem curso da Vera Tem curso meu Tem curso de vários colegas Que são do catálogo E um dia desse A Parábola pediu Para a gente Fazer uma receita Dar um Para eles Uma receita De alguma coisa Que a gente gostasse Que era um mimo Do Parabólicos Que é o clube Do livro Lá O clube de livro Da Parábola Então foram Quatro receitas A da Vera Era de torta De camarão Né Vera E a receita É minha Pois é A minha não A minha eu copiei É a da minha mãe Tem valor É de família De família Aí eu fiz De bolinho de chuva Gente Que é uma coisa Que a gente adora Em casa Tem açúcar e canela? Tem Ele é Naquela areia Assim Areia de açúcar e canela Bom para fazer Com o filho Em volta Delícia De frio É uma delícia Nós vamos fazer Vera Nós ainda vamos conseguir Ó nós temos 21 segundos Gente eu vou me despedir Então muito obrigada Vera Obrigada a todo mundo Que assistiu É Vai ficar nos stories 24 horas Depois eu vou baixar E a gente está decidindo O que fazer Provavelmente é um canal No Youtube Tá Ok